Majestoso é Jesus Rei dos reis Majestoso é Jesus É Jesus, é Jesus Majestoso é Jesus Rei dos reis O poder Deus lhe deu Quer na terra, quer no céu Majestoso é Jesus Rei dos reis Com alegria devemos servir A Cristo Jesus O Salvador Que nos fará Bens eternos Fluir Oh glória, aleluia O Senhor Vida eterna Certo Alcançarão Lá no céu Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor Do rei dos reis Com toda a alma Devemos amar A Cristo Jesus O Salvador O Salvador Ele nas provas Nos faz Triunfar Oh glória, aleluia O Senhor Vida eterna Vida eterna Certo Alcançarão Lá no céu Os fiéis Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor Do rei dos reis Quando estivermos No lar divinal O Cristo Jesus O Salvador Escutaremos Temos o bem Celestial Oh glória, aleluia O Senhor Vida eterna Certo Alcançarão Lá no céu Os fiéis A coroa Eles formarão Ao redor Do rei dos reis ao redor Do rei dos reis Ao redor Do rei dos reis Ao redor Deus nos guarde em seu santo amor Onde é que é que nós achemos? O Seu nome louvaremos Deus nos guarde em seu santo amor Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer separação Formaremos uma coroa Onde é santa e feliz união Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer separação Formaremos uma coroa Onde é santa e feliz união Deus nos guarde em santificação Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivemos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer separação Formaremos uma coroa Onde é santa e feliz união 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 Santo, santa e feliz união Santo, santa e feliz união Deus onipotente Deus onipotente Sempre alegremente A ti exaltarei Santo, santo, santo Deus o lhe presente Eu me sente Eu te honrarei Santo, santo, santo Todos os temidos Com louvor te adoram Em todo lugar Anjos e arcanjo Cantam reunidos Todos se prostram Para te adorar Santo, santo, santo Deus de amor piedoso Teu fulgor é censo Não pude o homem ver Mestre, santo, santo Todo poderoso Justo e sublime Fonte do saber Mestre, santo, santo Mestre, santo, santo, santo Mestre, santo, 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 santo Amém. Irmãos, avante conosco o Rei, o Santo Libertador. Permaneçamos na Sua Lei, sigamos sempre ao Senhor. Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Habitaremos com o nosso Deus, no reino de esplendor. O Evangelho nos conduziu a Cristo, ó Redentor. Que nossas almas do mal rebio, sirvamos sempre ao Senhor. Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Habitaremos com o nosso Deus, no reino de esplendor. Haremos com o nosso Deus, no reino de esplendor. Aos seus preceitos de amor Em seus conselhos em nós reter Amemos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus Sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com o nosso Deus No reino de esplendor Senhor, com Tua voz me chama Os Teus caminhos me ensina Eu sei, Senhor, que Tu me amas Com o Teu amor celestial Oh, que voz tão preciosa É Tua voz, o Criador Meiga, santa e poderosa Que me alegra, ó Senhor Tenho a Tua voz sublime Me casco, o Criador E quando a angústia me oprime É mansa no Consolador Oh, que voz tão preciosa É Tua voz, ó Criador Meia, santa e poderosa E me alegra, ó Criador E me alegra, ó Senhor E me alegra, ó Criador E me alegra, ó Criador E me alegra, ó Criador E a terra, ó Criador E a terra, mas Jesus não mudará O Seu reino é de grande glória E jamais passará Ele é sempre o mesmo Ele é chamado, ó Senhor Ao Seu santo mandado Nada pode ser opor Ao inferno que esperava A libertação A libertação Diz-se, Filho, os Teus pecados Perdoados estão Hoje, ó Criador Jesus, a testa De Deus, ó Criador De Deus, ó Criador E o homem que dele Cresce e compadecerá Sobre todas as coisas Jesus Cristo Jesus, ó Criador Jesus, ó Criador Jesus, ó Criador Jesus, ó Criador E a terra, ó Criador E a terra, ó Criador E a terra, ó Criador É Jesus, ó Criador É Jesus, ó Criador É Jesus, ó Criador Tudo passa, mas Cristo não Glória ao Salvador E a terra, ó Criador A terra, ó Criador É Jesus, ó Criador E a terra, ó Criador E a terra, ó Criador E a terra, ó Criador Setenta vezes sete Ao teu irmão Não perdoa, assim falou o mestre, ao ser interrogado, se tu perdoares, serás abençoado. É bem-aventurado, sublime é o perdão. Perdoa, perdoa, perdoa do coração, assim terás cumprido o santo mandamento. Também terás perdão e paz no coração. Por Deus serás bem-visto, sublime é o perdão. Medita, irmão amado, no grande amor de Cristo. É busca excelente, eterna caridade. Caminha na justiça, na paz, na santidade. Em toda humildade, sublime é o perdão. Perdoa, meu irmão, de todo o coração. Assim terás cumprido o santo mandamento. Também terás perdão e paz no coração. Por Deus serás bem-visto, sublime é o perdão. Se teu irmão amares, teu coração sincero, Terás a vida eterna, na celestial cidade. Embora o bendito, suporta com piedade. Conserva, meu irmão, de todo o coração. Sublime é o perdão. Perdoa, perdoa, perdoa do coração. Assim terás cumprido o santo mandamento. Também terás perdão e paz no coração. Por Deus serás bendito, sublime é o perdão. Perdoa, perdoa. E Perdoa, perdoa, perdoa do coração. Em mim meu coração, minha certeza, de ir ao céu com o Cristo habitar. Em minha sorte, eternamente, Deus está no céu, onde eu te rei gozar. Eu, ó Senhor, me contigo ao céu, e contemplar, meu Espírito, sei que lhe darás, a infernal mansão, grande e a pronta mudada a arvão. Com testemunho, levarei comigo, pois neste mundo manifestarei. Deixando o Cristo, eu venho a vida amigo, porque minha paz me afirarei com você. Quero, ó Senhor, e contigo ao céu, recontemplar, meu Espírito, sei que lhe darás, a infernal mansão, grande e a pronta mudada a arvão. Vivendo sem quem nós quer esperança, não sinto neste mundo mais prazer. Recebendo em mim, ó Senhor, e contigo ao céu, recontemplar, meu Espírito, sei que lhe darás, na infernal mansão, grande e a pronta mudada a arvão. Me ande, ó Senhor, e contigo ao céu, recontemplar, meu Espírito, sei que lhe darás, a perfilha. A paz eu vos deixo, falou o Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo pareça falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde os céus Haja paz sobre o povo de Deus Real fortaleza que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus nossas crenças fundada está Aguardamos glorioso por vir Haja paz desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz sobre o povo de Deus Amém 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 Amém. 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 Estavam perante o trono de Deus e do seu poder, dizendo então real salvação, Pertence a Teu Senhor Prostados como Adorado Honrando ao verdadeiro Com glória são de graças Poder força e louvor Os anjos também na glória Além cantavam hinos Com todos os que em tribulação Mostraram valor cristão As fontes das águas vivas Jesus e aos Seus destinos Com grande regozijo No céu resplandecerão Amém! 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 Reservada está Nossa cruz Tomemos, amados Caminhemos na luz Femenas pesadas Do Senhor Jesus Bem-aventurados Somos, oh irmãos Pois já fomos Ventos Doce aos cidadãos Seja a nossa vida Consagrada a Deus Que dará rei Ao tesouro Aos remidos seus Nossa cruz Tomemos, amados Caminhemos na luz Femenas pesadas Do Senhor Jesus Senhor, preciso mais Da Tua luz Senhor, preciso mais Da Tua luz Que pode as trevas dissipar E em temor Fazer andar Vencerei, vencerei Se viver na luz Vencerei, vencerei Se viver na luz Na luz de eterno esplendor A luz que Cristo A luz que Cristo Redentor Senhor, preciso mais Da Tua paz Senhor, preciso mais Da Tua paz Que faz viver em comunhão E faz vencer até em passar Vencerei, vencerei Tendo a Tua paz Vencerei, vencerei Tendo a Tua paz Que faz aqui O meu pesar Em júbilo Se transformar Senhor, preciso mais Do Teu poder Senhor, preciso mais Do Teu poder Prosperarei Prosperarei Com Teu vigor E vencerei O Teu Para o Deus Vencerei, vencerei Com o Teu poder Vencerei, vencerei Com o Teu poder Vitória Vitória E a Tua paz E no Teu reino Gozarei Vamos todos juntos cantar Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Vamos todos juntos louvar Ao Senhor Jesus Ele é a nossa paz Ele é a nossa luz Exaltemos 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 Ao Senhor Jesus Somos salvos Por Seu amor Glória a Jesus Glória a Jesus E nos salvos Suportou Por nós Grandetor O Senhor Jesus Quem nos dá Verdão Quem é o Seu Condu Só o Santo Filho de Deus O Senhor Jesus Glória a Jesus Esperamos Esperamos A aparição Do Senhor Jesus Na eterna Almanção No Seu Lar De luz Novo Inovamos Cantar Ao Senhor Jesus Deus enviou Do céu Jesus Jesus O Salvador Afim Neste mundo Remido O pecador A Cristo Vou ouvir E pela fé Na glória Eterno Dia Irei Nos céus Aonde eu vou Com Cristo Eu vou Amor Para entrar No eterno Reino Te Esplendor Sigo Pela Graça Em fé A Jesus O Salvador Para Quero Desse Temer Avanou O Senhor O Senhor O Senhor Os anjos Tocarão A ser Este alto Não berra Que todos Ouvirão E descerá Jesus O nosso Redentor O nosso redentor Em glória Sobre as nuvens Sentado de esplendor Avanou Eu vou Conquista Eu vou Para Entrar Na terra O reino Despergou Sigo O reino O reino O reino Abrando o céu irei Isaac encontrarei Jacó e os santos anjos Também contemplarei Abra o teu fogo Conquista eu falo Quarentano é no reino de Deus Sigo pela graça e fé A Jesus, o Salvador Nada quer em este mundo Abra o teu fogo Sábio prudente será o varão Que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção Pois nada se pode abater A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eterno De quem busca o reino dos céus Tem sobrareia que construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair Em falso alicerce estará A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eterno De quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão A todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão Mas os que sobre a rocha estão Firmeza terão do Senhor A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eterno De quem busca o reino dos céus Eu estava morto no pecado Mas Jesus com sua voz me libertou Era pelo mal escravizado E agora me perfezou Foi alegre de todo dia Em que Cristo, o verdadeiro Doce a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande gozo Oh, aleluia No teu reino desfrutarei Lá eu cantarei Osana ao justo E no trono eu o verei Já não sigo mais a iniquidade Pois retenho em minha fé no Salvador Entrarei na celestial cidade Para estar com o meu Senhor Foi alegre de todo dia Em que Cristo, o verdadeiro Doce a luz divina Doce a luz divina ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande gozo Grande gozo Oh, aleluia No teu reino desfrutarei Lá eu cantarei Oh, aleluia Ao justo e no trono Eu o verei Oh, aleluia Com a eterna bem-aventurança Os seus santos O Senhor coroará Eu prossigo Com a esperança Da vitória E bem-estar Foi alegre Foi alegre de todo dia Em que Cristo, o verdadeiro Doce a luz divina Ao meu coração E vestiu-me de justiça e salvação Grande gozo Oh, aleluia No teu reino No teu reino desfrutarei Lá eu cantarei Oh, aleluia No teu reino desfrutarei No teu reino desfrutarei Ao justo e no trono Eu o verei Qualquer O Senhor O Senhor O Senhor O que você sabe O Senhor O Senhor As provas também na dor Paciência e paz Alcançarás Do teu amado e fiel Senhor Jesus virá-te socorrer É grande e eterno o seu poder Com fé espera no Senhor Só o mês de Ele te faz vencer Orando sempre sentirás A sua doce consolação Jesus te fortalecerá Sustentirá com a sua mão As tuas causas o Senhor Resolverá por seu amor Com fé espera no Senhor Com fé espera no Salvador Amém Amém O que recebes do Senhor Com zelo deves em ti guardar A tua mão direita está O teu pastor para te guiar Depois ao céu te levará Quem glória te receberá Com fé espera no Senhor O teu desejo O teu desejo Vem e cumprirá O teu desejo O teu desejo O teu desejo Vem e cumprirá Os que no Senhor Dormiram Descansando já estão Aos heróis Aos heróis Aos heróis Te reuniram Aos heróis Aos heróis Aos heróis Somos heróis Aos heróis Aos heróis No céu, o eterno destino, nós iremos com Deus habitar Juntos nós encontraremos, lá na pátria do Senhor Para sempre louvaremos ao Cordeiro fiel Redentor Os que com Jesus já foram, terminaram de lutar Como os santos já repousam, aguardando a trombeta soar Juntos nós encontraremos, lá na pátria do Senhor Para sempre louvaremos ao Cordeiro fiel Redentor